Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativar o modo restrito no YouTube. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo YouTube aqui no meu dispositivo. Logo em seguida você vai apertar onde tem a opção do lado direito inferior, que vai ter o nome em mim, que vai ser da sua conta e do seu perfil. Logo em seguida você vai estar vindo em configurações e aqui dentro você vai estar apertando onde tem conteúdo. Logo após isso vai aparecer três opções e entre elas na última vai ter modo restrito. Você vai estar ativando essa opção apertando aqui do lado direito dessa bolinha e logo após isso já vai estar ativado o modo restrito aqui dentro da sua conta do YouTube. Então como vocês viram é muito simples de estar fazendo essa configuração, sem dificuldade alguma você consegue realizar. E no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.